Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina Veidosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma maquiagem bem natural para o dia a dia. Minha maquiagem que eu estou fazendo é todos os dias, bem naturalzinha para ficar em casa, no dia a dia ou para ir trabalhar também se você quiser. No meu rosto, gente, eu já usei essa base compacta da Avon. Inclusive tem resenha dela aqui no canal, você pode conferir aqui embaixo, vou deixar nos cards e aqui na descrição do vídeo também, tá bom? Então eu passei essa base, depois eu vim com esse pó solto banana da Ruby Kisses que também tem resenha no canal, vou deixar aqui embaixo nos cards o link para você conferir. E já preenchi minha sobrancelha com esse gelzinho para a sobrancelha da Avon que também tem resenha no canal dele, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou aplicar um blushzinho, vou usar esse da Natura, Natura Faces, com esse pincelzinho aqui. Agora eu vou aplicar esse iluminadorzinho da Miss Lowry, umas gotinhas aqui, para acabamento bem natural. Vou aplicando com os dedos mesmo, dando batidinhas assim, só para dar um glowzinho na pele. Agora eu vou aplicar essa paletinha da Belly Angle, tá? Nos olhos vou aplicar esse daqui, ó, esse marronzinho de transição. Pronto, gente, no concavo é isso. Agora eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose. Vou usar esse tomzinho aqui que ultimamente só estou usando, só usei esse tomzinho dessa paleta aqui agora. Estou amando. Estou aplicando aqui no centrinho da pálpebra. Então, gente, para o olho é isso, ó. Só um concavozinho marcado e essa sombra cintilhante no centrinho do olho. Agora eu vou vir com essa máscara de cílios da Maybelline. Essa daqui é a The Falses, efeito cílios postiços. Agora eu volto com a paleta da Maybelline, vou pegar esse tomzinho aqui de marrom para dar uma marcadinha aqui embaixo no meu olho, sabe? Agora eu volto com a máscara de cílios e aplico embaixo também. Quase não tenho cílios postiços embaixo. Na verdade, eu quase não tenho cílios postiços nenhum, né? Deixa eu tirar aqui os borradinhos com esse cotonetezinho. Então, gente, para o olho é isso, né? Para o olho, para o rosto inteiro, maquiagem bem natural e leve. Agora eu vou usar esse gloss da Avon. Esse aqui é o rosa atual. Então é isso, gente, foi essa maquiagem rapidinha que eu vim aqui compartilhar com vocês. Maquiagem natural para o dia a dia. Para maquiagem para você lavar louça, maquiagem para você ir para arrumar casa, maquiagem para você ficar assistindo a Netflix. Maquiagem bem natural para você fazer o que você quiser. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo como que é a maquiagem de vocês natural para vocês fazerem o que vocês quiserem. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Espero muito que vocês tenham gostado. Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.